Ai, que chato! Mano, é muito ruim trabalhar de técnico na Samsung, cara. Nossa, mano. Muito ruim. A única coisa boa é que eu posso andar com o machadão pra lá e pra cá. Eu não posso ser preso. Isso é a única coisa boa daqui. Mas se eu fizer alguma coisa errada, conta. Que chato que é isso aqui. Ai, pelo menos é o meu último dia de trabalho nisso daqui. Eu tô louco pra dar meu último cartão e ir embora. Bora pra nova cidade. Eu tô muito animado. Que bom, já deu sinal. Ah, agora é hora de eu ir embora daqui pra sempre. Poxa, mano. Não tem ninguém trabalhando hoje. Quase ninguém. Só tem o meu chefe e o João. Se bem que o João já pegou as malas dele e meteu o pé. Então eu vou bagapar o meu último cartão. Eu vou embora também, uai. Não vou nem falar com o chefe. Eu vou levar o meu machadinho de presente pra mim. Agora eu tenho que ir até minha casa e tal. Ah, eu vou de a pé mesmo. Porque... Eu não tenho dinheiro pra carro. É, minha família tá mal crise. Não, não, depois que eu voltar, se eu voltar, né, essa crise vai ter passado. Carro. Dão. Hum. Mano, que ruim eu ter pego, meu pai ter pego a casa bem na última casa e tal. Eu podia ter comprado uma casa nova, né. Não posso reclamar muito. Pai. Mãe. Cheguei. Ah, é mesmo. Nossa, como é que eu pude me esquecer? Os dois tem compromisso hoje. Os dois tão lá na missa. Perda, o banheiro. Bom, meu pai e mamãe já sabem que eu tenho que ir. Meu pai e mamãe já sabem e ele sabe que eu tenho que ir agora. Eu achei que eu ia poder me despedir mais de perto. Mas hoje eu vou pegar minhas coisas e ir pro aeroporto. Vai ser um longo dia. Mas amanhã, meia hora. Ui, só vai ficar também, mas me deu uma soneira. É seis e meia. Eu preciso estar lá na embarcação? Dez horas. É seis e meia. Eu posso dormir até as sete. É até as oito. Me arrumar. E eu chego lá e fico lá já até as nove. Ai. Então eu vou dar uma descansada. Nossa, mano. Tô morto. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.